Vou parar o mundo pra você Se o coração chorar, tô pensando em você Se o amor me encontrar, tô pensando em você Olha pra mim, tente entender Mas só que eu quero, eu não vou te esquecer Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Um toque de mágica, baby Eu vou rodar o mundo pra encontrar Um sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica, baby Quando a noite chegar, tô pensando em você Se o amor me encontrar, tô pensando em você Se o coração chorar, tô pensando em você Se o amor me encontrar, tô pensando em você Olha pra mim, tente entender Mas só que eu quero, eu não vou te esquecer Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer O que é o que? Eu vou rodar o mundo pra encontrar Um sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica, baby E a galera canta! Eu vou rodar o mundo pra encontrar Um sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica, baby Eu vou rodar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer 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 Um toque de mágica, baby Eu vou rodando o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Eu vou rodando o mundo pra encontrar O sonho mais lindo pra te dar Um parque de mágica, baby Um parque de mágica, baby